Pauzinho, Preta! Pauzinho! Vai! Hoje, fazendo o treino mais talibã da história. Fortala Campeche. Estamos na metade, vamos ver se a gente vai concluir essa porra. Joaca ficando lá pra trás. Preta mais feliz de criança em loja de doce. Vai andar hoje, hein cachorro! Pega um pássaro! Vai prestar! Tchau! 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 Tchau!